E aí pessoal, beleza? Esse é mais um vídeo da série de montagem do helicóptero ALZRC DIVO 380 FAST. Na descrição desse vídeo aqui está o link para os vídeos anteriores, pra você não perder nenhum detalhe. É sempre bom você ficar de olho na descrição dos vídeos, que eu sempre deixo links importantes pra vocês. Inclusive o link pra esse helicóptero, aonde você vai encontrar muito mais detalhes, como preços e muito mais. Então é isso aí. Deixe o seu like, inscreva-se no canal você que não é inscrito, ative o sino pra você sempre receber as notificações das novidades aqui do canal Tio DVD Robs. E vamos lá pra montagem. Agora vou fixar o ESC no helicóptero. Vou abrir a embalagem do ESC. Aqui temos o manual. Manualzão. É uma folha aqui. E também tem pra baixar lá no site da ALZRC. Manual em inglês, tá pessoal? Temos duas fitas Hellerman. Alguns pedaços de termo retrátil. E aqui tá o ESC. Bonito o ESC. Escrito Platinum do lado. Parece um ESC da RobiWig. Eu tenho quase certeza que é o mesmo fabricante. RobiWig. Ele tem 60A. É pra baterias de 3 a 6S. Ele tem um back de 5 a 8V 7A. Big do ESC, viu pessoal? Muito bonitão. Qualidade muito boa. Aqui temos um conector XT60. Pra bateria. Aqui os cabos de sinal. Muito legal o ESC. Vamos fixar ele no helicóptero. Pra fixar o ESC no helicóptero, eu vou usar a fita dupla face. Pra dar uma fixação melhor. O ESC vai aqui na parte de baixo, pessoal. Observe que aqui tem até uma abertura, ó. Pra passar os fios do ESC. Pra vir aqui pro lado de fora e encontrar com os fios do motor. Já é tudo bem planejado. Já passei uma dupla face aí no ESC. Só pra dar uma reforçada. Aí pessoal, já coloquei no lugar. Passei as duas fitinhas Hellerman aqui, ó. Já tem os furos certinho pra passar a fitinha. O ESC é projetado pra caber aqui nesse lugar, pessoal. É fantástico. Agora é só cortar essas fitinhas que sobrou aqui e terminar de ajeitar aqui os fios. A princípio vai ficar assim. É claro, eu só pré-montei aqui pra mostrar pra vocês mais ou menos como vai ficar. Tem até dois furos aqui no frame, pessoal. Pra passar a fita Hellerman pra segurar os cabos. A posição desses cabos aqui a gente vai determinar só quando a gente for testar o sentido de giro do motor. O sentido de rotação. E esse cabo que ficou pendurado aqui, já que a gente dá jeito nele também. Esse aqui ficou certinho pra conectar na bateria que vai aqui nessa região. Agora eu vou fixar o cabar, exatamente nessa região aqui, ó. Vou abrir a embalagem. Tendo uma ziplock aqui. Aqui temos um cabo USB pra fazer a configuração do cabar. A gente vai usar um software. E vai configurar através do notebook. Aqui temos alguns cabinhos aí de comando, algumas fitas dupla face. Aqui o cabar. E tem mais uma chavinha de fenda. É pra fazer algum ajuste aí que a gente vai descobrir depois. Vamos abrir aqui a embalagem do cabar. Tá aqui. É um clone do V-Bar, pessoal. Esse amarelinho aqui é muito bom. Depois eu vou dar mais detalhes dele pra vocês na hora da configuração, né? Vou fixar ele aqui em cima. Tá aí o cabar no lugarzinho dele. Eu dei uma boa limpada na superfície aqui pra não ficar nenhum tipo de resíduo. Pra não atrapalhar a colagem, né? Agora vou deixar aqui, né? Até eu concluir a montagem, a cola vai curando, né? E a fixação vai melhorando cada vez mais. Esse é um ponto de atenção também, viu, pessoal? O cabar tem que ficar muito bem fixado. Porque ele é o cérebro do helicóptero. Se ele se soltar daqui em voo, meu amigo. Game over. Seu helicóptero vai pro chão sem dúvida nenhuma. Eu vou usar esse receptor aqui, pessoal. Do meu rádio Futaba. É um receptor muito bom pra usar em helicóptero dessa categoria. Ele é pequeno, leve e é S-Bus. Vem somente um cabo do cabar e conecta aqui no receptor. O receptor eu vou deixar pra fixar depois. Eu vou fixar ele aqui embaixo, aqui, ó. Tem um lugarzinho pra fixar ele aqui também. Agora eu vou passar trava-rosca em todos os links e parafusos aqui da bailarina. Porque já tá chegando a hora de usar ela. Vou abrir aqui a embalagem. Aqui temos a bailarina. Muito bonita. Muito bem acabada. Pode ver que vem tudo pré-posicionado. Tá soltinho. Tá sem trava-rosca. Tá sem nada. Então tem que passar trava-rosca em tudo. Mesma coisa aqui. Tem dois parafusos aqui. Tem três parafusos aqui. Então tem que conferir tudo. E aqui na embalagem também temos os links que liga o servo na bailarina. Então tá aí. Tudo com trava-rosca. Tem uma dica pra dar pra vocês. Cuidado na hora de torquear esses ball-links aqui, ó. Porque pode acontecer de quebrar o parafuso lá dentro do furo. Aí, meu amigo, já era a peça. Então muito cuidado, hein. Agora é hora de passar trava-rosca em todos os parafusos do cabeçote do rotor principal. Olha que bonito, pessoal. Que peça bacana. Então aqui os pega-pás. Aqui o cabeçote. Tem gravada aí, ó. A marca do helicóptero. Muito legal, né. Então vamos conferir o aperto de todos os parafusos. Passar trava-rosca em tudo. Pra ficar tudo garantido. Uma peça muito bonita. Muito bem acabada. E dentro da embalagem também temos os links que ligam a bailarina aos pega-pás. Tem algumas barrinhas roscadas aqui. E também as peças plásticas que vão nos ball-links. Olha só. Coloquei uma chave de cada lado ou em cada parafuso. E olha como está solto, ó. Soltinho. Por isso que é sempre bom conferir. Isso aí. Tudo com trava-rosca. Mais uma vez. Aqui temos duas peças plásticas. Plástico com plástico. Então não precisa trava-rosca aqui. Agora onde é metal com metal, passa trava-rosca em tudo. Principalmente aqui nos parafusos do eixo transversal. Tem um parafuso aqui dentro do pega-pá. Outro parafuso aqui. Tire os dois e passe trava-rosca em tudo, ok? Nosso rotor aí, o cabeçote, está pronto pra ser montado. Agora eu vou montar os braços dos servos. Vou colocar os balls aqui, ó. Os balls-links. Vou colocar no terceiro furo, né pessoal? Tem quatro, ó. Contando aqui de dentro para fora. Vou colocar no terceiro. Então eu vou parafusar aqui. E depois por fora vai uma porquinha. Poderia ser parloque, né? Tão pequenininha. Então eu vou colocar trava-rosca depois por fora. Já apareceu a pontinha. Agora eu vou colocar trava-rosca na pontinha e colocar a porquinha. Prontinha. Para o servo de calda vieram esses formatos de horns aqui. Eu vou escolher esse aqui porque fica mais fácil eu cortar depois, fazer um acabamento aqui para caber lá no compartimento. Esses daqui eu vou deixar guardado se um dia eu precisar usar. Já cortei. Já dei um acabamentinho aqui. Eu usei a lixinha de unha para dar uma lixadinha aqui, ó. Ficou bem legal aqui o horn do servo de calda. Já está com o ball-link aqui. Certinho. Já está com a porquinha. E aqui estão os outros três do servo de cíclico. Então é isso aí, pessoal. Próximo vídeo. Já começo a fazer a configuração. Vou conectar tudo no cabar e preparar o L aí para voo. Não se esqueça de clicar no link da descrição do vídeo para você saber mais detalhes sobre esse helicóptero. Fique ligado que em breve vão vir os vídeos de configuração, setup e o primeiro voo. Vai ser muito legal. Não vejo a hora de voar esse L. Já deixe seu like. Inscreva-se no canal você que não é inscrito. Ative o sininho para você receber as notificações com as novidades do canal Tio DVD Hobbs. Valeu! Até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau!